Um cantinho violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar, e ter tempo pra sonhar, na janela vejo o cocobá de um redentor, que lindo, que era a vida sempre ardida, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descante desse muro, ao encontrar você, eu conheci. Que felicidade, meu amor. Música 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 Música